1, 2, 3, 4 O Engarrafamento É o Pocoyo. O que será que ele está fazendo? Ele tem um apito Um semáforo E um cruzamento O Pocoyo é um guarda de trânsito. Fantástico! E agora, um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo Uma bicicleta Bicicleta! Um ônibus Ónibus! Um carro Ora, Pocoyo Carro Tchau Carro Bem, boa noite Puxa vida Ninguém está prestando atenção no semáforo ou no apito Vocês podem me dizer o que é isso? É um apito Um apito Certo E aquilo? Um semáforo Certo Luz vermelha significa pare Uma luz verde significa siga Essa não Minha nossa Vocês podem dizer ao pato o que é isso? Faixa de pedestre Quando você for atravessar a rua, deve usar a faixa de pedestres Fecha de pedestre 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 E agora é hora de Fred mandou! Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda! Fred mandou sentar! É isso aí! Todo mundo sentado! 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 Fred mandou levantar! Fred mandou levantar! Levantando! Todo mundo levantando! 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 Fred mandou deitar! Deitado! Deitado! Vamos todos nos deitar! Fred mandou! Acabou! Essa não! Isso não parece bom! O pato disse, por favor, seja nosso guarda de trânsito, Pocoyo! Vocês precisam prestar atenção no semáforo, na faixa de pedestres e no apito! Agora vocês sabem por que precisam de um guarda de trânsito! Bem melhor! Vamos cantar! Vamos cantar! Semáforo! Se você atravessar a voo, você é faixa de pedestres e na faixa de pedestres, corre para o semáforo! E eu sou apito, com placa de trânsito! Gatando! E eu sou apito, com placa de trânsito! E eu sou apito, com placa de trânsito! E aí